Na Indonésia, o culto pelas Vespas expressa-se até numa pista de motocross. Dezenas de motociclos da icónica marca italiana competem pelo título da mais rápida, mas mesmas que ficam fora do pódium já contam com uma vitória. Ganharam um novo fogo, resgatadas a um estaleiro de motos em fim de vida. O Festival de Khadiri espalha-se por toda a cidade. Para além de corridas, há desfiles e competições que entusiasmam milhares de fãs.